Convido você a assistir agora o terceiro episódio do Desafio 10K. Olha, gente, tá emocionante! Estamos chegando aí na reta final e você não perde por esperar. Clara Santos, é com você! Bom dia! Bem-vindos ao Desafio 10K Piauí. Eu sou a Clara Santos e o nosso programa tá começando agora. Bem, na semana passada, os nossos empreendedores tiveram como desafio fazer network na prática. Vamos conferir agora o que é que eles aprontaram durante a semana. Que mulher não gostaria de se deslocar apenas para um local e já fazer sua produção completa de maquiagem e cabelo? Foi pensando nisso, visto que tenho zero habilidades na área, fechei uma das parcerias que mais traz retorno ao meu estúdio, com a penteadista. Sempre que uma cliente me procura para uma produção de maquiagem, ela sempre me questiona se eu também faço cabelo. E aí eu já ofereço o serviço da minha parceira, que rapidamente vem até o meu estúdio e assim a gente consegue dar mais comodidade para ver cliente. E essa parceria ocorre das duas formas. As clientes dela de cabelo que também precisam de maquiagem, ela já direciona todas elas para o meu estúdio e assim eu consigo abranger uma clientela bem maior. Dez anos atrás, aqui na Praça dos Skatistas, eu fiz um dos melhores networks da minha vida. Eu conheci um patinador numa tarde de domingo que ele me passou, anos depois, todos os melhores fornecedores de patins que existiam no Brasil. Ou seja, tudo o que a gente fez da The Road e da The Radical Shopping nos últimos anos, derivou de um network despredencioso aqui na Praça dos Skatistas. Oi, para esse desafio eu busquei e atingi o público masculino, que normalmente não é o público que consome cosméticos. E para isso eu entrei em contato com algumas barbearias aqui ao meu redor e fechei parceria com a barbearia da minha rua para a exposição e demonstração desses produtos aqui, que são sérios fortalecedores para a barba. E como todos os nossos outros cosméticos, eles são feitos de forma artesanal e 100% naturais. Eu sou maquiadora e como maquiadora eu sei que um meio facilitador de alcançar o sucesso é através de parcerias. Então eu busco fazer parceria com empresas que eu conheço, confio, acredito no trabalho e que tem conexão com o meu negócio. Por isso eu entrei em contato com a franquia da Maybelline em Teresina. A Maybelline é a marca número um em maquiagens no mundo e a franquia de Teresina acredita no meu trabalho, abriu as portas para mim e sabe que hoje o trabalho nas redes sociais tem influência direta na captação de clientes. E é uma satisfação trabalhar com essa marca. Buscar novas oportunidades é algo valioso para os negócios. E um bom networking pode ampliar as possibilidades de inovação, trocas de experiências e criação de vínculos que vão ativar a reciprocidade. É sobre o que a gente faz as pessoas sentirem. Assim surgiu o projeto itinerante Beleza Crespa na Praça, onde profissionais da beleza irão trazer informações acessíveis sobre os cuidados e produtos adequados para crianças crespas. Ótima oportunidade para divulgar as empresas envolvidas e resgatar a autoestima das crianças. Bem, legal, né? Quer saber as notas que os nossos jurados deram para os empreendedores? É só ficar ligado nas nossas lives que acontecem todas as quintas-feiras lá nas redes sociais. Lá os jurados vão analisar e dar a pontuação para cada empreendedor. Agora, vamos falar sobre o tema da semana. E o nosso último tema do desafio é planejamento estratégico. Planejamento estratégico é um tema bem aberto e bem mais complexo. Por isso, é o nosso último tema do desafio da SCAR. Planejamento estratégico envolve metas, vendas e plano de ação. Agora, nós vamos conferir como acontece o planejamento estratégico das nossas empresas parceiras. Pode rodar. Boa tarde. Mulher, comprei meu celular novo, queria trocar a película. Então, vê qual é ele. É o S20. Procurar aqui. Meu Deus, que tudo. Eu vou levar um desse para mim. Já embala também, tá? Já embala também. Gente, é daquela iluminada de gravar vídeo? Já. Gente, eu vou querer uma dessa. Tô precisando. Bota para mim também, tá? Tu tem aquelas baterias, aquelas baterias externas? Tenho. Bateria portátil? Tenho. Eu vou levar uma também. Várias a pele, o liquidificador, né? O liquidificador, a lâmpada, o humidificador com as essências e a bateria portátil. Ah, e a película que eu vim comprar. Vou pegar a película. Oi, oi, boa tarde. E aí, Clara, boa tarde. Cheguei para a minha entrevista. Oxente, tu já tá com esse tanto de sacola aí? Vim só trocar pelo meu celular e olha só. Vamos logo para essa entrevista. Oi, gente. Eu tô aqui com o Felipe Galvão, proprietário da Céu Acessórios. Primeiramente, seja bem-vindo, Felipe. E eu gostaria de saber, em primeiro lugar, como funciona o planejamento estratégico da Céu Acessórios. Oi, Clara. Oi, pessoal do Desafio 10K. É, seguinte. Hoje eu trabalho de duas formas. Eu tenho um planejamento estratégico semanal e tenho um planejamento estratégico sazonal. Como funciona? O planejamento semanal, a gente procura alguns produtos para a gente trabalhar nas redes sociais durante a semana. Então, tipo assim, o foco na semana vai ser aqueles produtos. E o planejamento sazonal, que ele é mais voltado para as datas comemorativas. Por exemplo, o Dia dos Pais. A gente vai montar todo um planejamento, saber quais os produtos dentro da loja são produtos que os pais consomem. E a partir disso, a gente vai montar campanhas voltadas para aqueles produtos. Onde vamos tentar atrair o cliente para comprar o presente do pai. Aí a gente sempre faz isso no Campanha Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Namorados. E por aí vai. Bem, levando em consideração que a Céu Acessórios já é uma empresa consolidada em Teresina, qual é o próximo passo? Aonde a Céu Acessórios quer chegar? A maioria das pessoas, quando elas crescem, elas querem mudar de ramo, querem abrir um novo negócio. Eu não. O que eu penso? Eu quero continuar trabalhando com a Céu Acessórios e pegando as ramificações do negócio e tentando me consolidar também neles. Por exemplo, hoje eu sou consolidada nos acessórios de celular, mas eu posso trabalhar com assistência técnica, eu posso trabalhar com capas personalizadas e por aí vai. E por último, se você tivesse que dar um conselho para os nossos empreendedores sobre planejamento estratégico, que conselho você daria? Seguinte, hoje as pessoas estão focando muito no que postar no Instagram. E o Instagram está passando por diversas mudanças. Então, o conselho que eu dou é, antes de qualquer coisa, estude o seu público-alvo, então, monte sua persona e a partir disso você vai definir como vai ser o seu planejamento estratégico, se vai ser para o meio online ou para o meio offline. Ou vai mesclar os dois e tentar atrair o público da melhor forma. Bom, gostaria de agradecer a presença do Felipe Galvão e tchau, tchau, gente! Obrigado, pessoal e boa sorte a todos! Interessante, né? Ver como acontece o planejamento estratégico em cada empresa? Então, vamos ao desafio da semana! E o desafio da semana é fazer um planejamento estratégico. Os nossos empreendedores terão como desafio fazer um planejamento estratégico na prática, dentro de suas empresas. Eles terão que fazer metas, elaborar plano de ação e trabalhar as vendas. No próximo programa, nós vamos conferir tudo o que eles aprontaram durante a semana. E também teremos a grande final do desafio 10K. Lembrando que os nossos desafios são para os empreendedores, mas você também pode praticar na sua empresa. Então, durante essa semana, eu quero você fazendo um planejamento estratégico e aplicando ele dentro da sua empresa. Eu me despeço por aqui. A você um excelente domingo e até a semana que vem. Tchau, empreendedor! Muito bom, muito bom! Você continua acompanhando e semana que vem é a grande final do desafio 10K. Vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Saúde e paz. O resto a gente corre atrás. Quem nunca ouviu essa frase, né? É que em tempos tão desafiadores, cuidar da saúde se tornou mais do que nunca essencial. Por isso, a Unimed Terezina oferece um plano que cuida de você por inteiro. Com mais de mil médicos, mais de 50 especialidades, mais de 174 clínicas e dois hospitais próprios. Ligue 21078000 e faça seu plano a partir de R$ 111,05. Consulte o regulamento. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.